MÁRIO E ALICE Só o nascente, Mário e Alice resolvem esconder que estão juntos Eu não vou me afastar de você Eu também não, mas todo mundo tem que achar que a gente não tá mais junto, bela Pra Carolina poder ficar tranquila Já o namoro escondido de Vitório e Lenita caiu na boca de todos Tá satisfeito agora, tá, Vitório? E só a causa, a Lenita me largou Quê? Lenita? Eles estão ouvindo A Lenita e o Vitório estão juntos sim Hoje, só o nascente Banda larga é assim Ou seus vídeos param na metade Ou você tem vivo fibra pra baixar tudo na ultra velocidade Ou o jogo trava bem na hora do gol Ou você se preocupa só em torcer Ou não funciona com mais gente usando Ou sua casa tem vivo fibra e todo mundo usa tranquilamente Banda larga de 50 MB por 69,90 E usa o 315 e aproveite Eu? Eu sou o Pedro E eu sou a Poli Eu a Mia E eu sou o Super Caio E esse? É o Natal em Família Poli L Sandália moleca Várias cores Apenas 69,99 Paguei até 5 vezes sem juros no cartão Poli L Mocassim masculino Vários modelos Apenas 79,99 A cada 80 reais em compras concorra 5 MOBs 0 quilómetro Natal em Família Poli L Faz o seu jeito Os auditores fiscais do trabalho estão com as suas atividades paralisadas Porque o governo não cumpriu o acordo assinado com a categoria em março deste ano São servidores públicos de excelência Dedicados a fazer cumprir as leis trabalhistas Inclusive as de prevenção de acidentes no trabalho Essa situação prejudica o trabalhador Porque compromete o combate ao trabalho escravo e infantil A fiscalização do FGTS Do pagamento de salários Da formalização do vínculo de emprego E a prevenção de acidentes de trabalho Acordo assinado Tem que ser cumprido Sinait Vestibular unificado Sua faculdade Em todas as regiões do Brasil Aproveite bolsas de até 100% Última oportunidade Prova 12 de novembro Garanta seu futuro Sua faculdade é aqui Só na CBT você tem certeza do menor preço E da melhor prestação Punto Atrativo 1.4 Entrada parcelada Sem juros E parcelas de apenas 797 mensais CBT Faz mais por você Pistão Sul em Tabatinga Tchau Tchau Tchau, tchau.